Dentro do Photoshop, a gente tem os grupos de mesclagens da camada, que a gente pode trabalhar a imagem raiz, duplicando ela e trabalhando os blending para adicionar ou remover luz. Perfeito. E eu trabalho o dodging burning dessa forma, porque ela se assemelha muito à forma como eu pintava. Ah, que legal. Eu trajo... Na pintura, a gente... O interessante é assim, eu gosto de falar isso para os meus alunos, porque quando eles entram para a parte da arte, eu tento, tipo, desossar eles, né? Falar, botar arte, arte, arte na cabeça deles. Quando a gente trabalha a arte, o mais legal é que a gente trabalha tudo separado. É linha, é volume, é luz, é sombra, que vai gerar forma, e no final é as cores. Sim. E as cores, a gente trabalha... Tem as cores primárias, tem as cores secundárias, e aí nós temos o preto e o branco, que a gente adiciona mais luz na cor ou mais sombra na cor, né? Mais luz ou menos luz. Perfeito. Então, a mesclagem, ela acontece com luz. E nessa forma aí, como eu queria trabalhar somente com luz, eu peguei a imagem original e trabalhei somente com a luz. Dá para fazer isso com as curvas? Eu consigo, só que as curvas, elas trabalham os canais de cores. É. E eu queria a luz específica. Então, eu trabalhei com a imagem original mesmo, com o blending. Aí, eu me lembro que quando tu abriu o... Tá, tu tinha feito o dodging burn, beleza. Eu vi que era a forma que tu aprendeu, que tu viu. Eu acho que tu sabe mais edição do que eu, tá? Que loucinho. É que assim, ó, eu tenho... Tu dá risada porque, assim, ah, eu tenho uma imagem impactante, algo assim. Só que tu tá o tempo todo pesquisando. E tu deve conhecer muito mais processos de edição do que eu. Ah, entendi. Eu tenho um workflow que, pra mim, funciona. O pessoal gosta bastante. Então, eu sigo na linha que, quando o pessoal dá o feedback positivo, eu penso assim, ó, esse é o caminho. Sim. E aí, como é um workflow que dá certo, eu não busco mais informações. E quando eu assisti teu vídeo, eu achei muito bacana porque, até acho que, pra maioria dos seguidores que veem o teu canal, seguem os conteúdos que tu posta, o interessante é esse compartilhamento das informações, né? Do leque de possibilidades, né? Isso. Tu foi por um caminho que eu... Eu acho que nem quando eu tava aprendendo, eu pensei em fazer, sabe? Aham. E deu o resultado da tua foto. Aí, eu me lembro que eu achei engraçado, quando tu abriu o Nick Collection, eu pensei, ih, ele vai acertar as cores, né? Aham. Aí, só que daí tu não abriu o... Porque eu trabalho com o EVEX, o EVEX Pro. Colorfax Pro 4. 4. Esse, eu trabalho com esse. E tu entrou num outro lá. Um analógio. E mexeu nas outras configurações lá e eu, ah, agora ele foi por outro caminho. Sim. Mas, tipo, o interessante é assim, tu foi no Nick Collection porque tu notou, tu teve essa experiência, tu sabe as possibilidades que o Nick Collection traz, né? Isso. Então, o mais bacana é que quando a gente trabalha muito edição, estuda muito, a gente consegue perceber o que que... Ah, pode ser que ele usou isso, isso e aquilo. Aham. Entendi. Legal. Poxa, show de bola. Tô aprendendo muito. Inclusive, é uma dúvida mais técnica. Fica à vontade se quiser responder ou não, mas você falou, ah, eu utilizo a mesma camada. Seria o caso, então, de você fazer uma cópia da camada original e ir atrás dos blend modes, dos modos de mesclagem do grupo de contraste, como overlay ou sobrepor, ou você faz várias camadas e você busca, essa camada eu vou trabalhar as partes mais claras e vai para os modos de mesclagem do grupo clarear e mais ou menos esse caminho que você falou? Isso, isso. É que quando a gente trabalha dodging burn, a gente precisa sempre dividir, dividir as etapas, porque se eu deixar tudo na mesma camada, como eu tô trabalhando com blending, eu tenho que ter a noção de que eu vou trabalhar com um... Ah, eu vou trabalhar no dodge. Então, eu tenho que trabalhar os claros da minha imagem, né? Se eu for trabalhar o burn, eu tenho que trabalhar os escuros da imagem. Então, eu preciso, se eu for trabalhar o blend, eu preciso dividir as camadas. O teu raciocínio tá certo, é uma forma de pensar a imagem. É uma forma que eu encontrei de trabalhar a imagem.